E as coisas começam a ficar difíceis, porque pensa comigo, eu, a partir da metade da minha gestação, eu já comecei meio que me preparar psicologicamente para uma possível maternidade atípica. Mas eu sabia que quando a Vicky nascesse, um mundo totalmente diferente me esperava. Nada, jamais, perto daquilo que eu idealizava de uma maternidade, eu sabia que não aconteceria. Ou se acontecesse, ia ser um pequeno pedacinho de um total da minha maternidade. Agora, pensa uma família que deu tudo certo no nascimento, o primeiro ano de vida também tudo certo, E depois, quando a criança está ali com um ano e dois meses, um ano e três meses, vem o diagnóstico e fala assim, pai, mãe, seu filho tem paralisia cerebral. Opa!